Muito bem, a reportagem do blog de Assis Ramalho e da web Rádio Petrolândia faz registro aqui neste sábado, dia 27 de agosto de 2022. Todos os sábados, um grupo de religiosos católicos aqui de Petrolândia, liderado pela Netinha Lima, tem esse compromisso de todos se reunirem e virem aqui para o Mirante da Serrota, onde é rezado o ofício da Imaculada Conceição. O encontro acontece primeiramente ali nas proximidades do clube, do Grêmio Litro Recreativo de Petrolândia e de lá todos saem em orações até o Mirante da Serrota, que é o que está acontecendo mais uma vez. Mais um sábado e a gente está aqui chegando para rezar o ofício da Imaculada Conceição. O Lércio já está aqui pronto para mais uma pregação, Lércio. Bom dia, bom dia. Para mais uma pregação hoje aqui no Mirante da Serrota. E o blog de Assis Ramalho, da web Rádio Petrolândia, está aqui fazendo registro. E também Assis Ramalho faz parte desse grupo já há algum tempo. Vamos agora. Lembrando que passam já das 5 horas da manhã, neste sábado, dia 27, dia 27 de agosto de 2022. Nesse momento o grupo já chegou aqui ao Mirante da Serrota. E em instantes vai ter início aí a reza, o ofício da Imaculada Conceição. E a gente aproveita aqui e mostra as imagens deste sábado aqui em Petrolândia. Começando aqui pelas imagens, pelo lago da barragem de Itaparica. E a gente dá passadinha também aqui na cidade de Petrolândia. Muitas nuvens, o dia amanhecendo aqui em Petrolândia, sábado 27 de agosto de 2022. E agora vamos dar o início às orações da Imaculada Conceição. O blog de Assis Ramalho, web Rádio Petrolândia, que deixa aqui o convite para todos que queiram participar, se juntar ao nosso grupo. E aí Todo mundo vai sair na escola. E aí E aí E aí E aí